Deus conosco dia a dia, o mais completo. Ave Maria, Mãe do Salvador, viva a esperança do povo sofredor. Passe materna, sinal de nosso Deus, vem orientar os homens filhos teus. Maria, Mãe da Igreja, Rainha Universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal. Ensina a ser fiel o povo do Senhor, e o mundo se transforme num reino de amor. E o mundo se transforme num reino de amor. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Capela São José, aqui no interior do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, para darmos início a mais uma Hora Mariana, ao nosso Santo Terço. Convido você a colocar as suas intenções neste dia, para que nós possamos rezar em torno das nossas intenções, o nosso Santo Terço. Hoje nós contaremos com a participação de alguns devotos de Nossa Senhora, e para isso convido a ficarmos de pé para darmos início ao nosso Santo Terço. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém. Profecemos a nossa fé e iniciemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos rezar, então, as nossas primeiras Avemarias, colocando as nossas intenções pelas famílias, pelos doentes, por todos aqueles que precisam de nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu convido o nosso primeiro devoto para rezar o primeiro mistério a se colocar diante do altar, ao lado de Nossa Senhora, para que demos início. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus Cristo, e aprendemos a praticar as virtudes da fé e da confiança em Deus. Hoje, estamos rezando nas intenções de todos aqueles que estão também pedindo, através do Aparecido ao Vivo, redes sociais do Santuário. Então, estamos rezando os mistérios gloriosos. Deus, peço que se apresente, fale o seu nome, de onde vem, e dê início com o Pai Nosso e as Avemarias a seguir. Boa tarde, sou o João, sou de Guaratinguetá, e participo do Ter dos Homens lá em Guaratinguetá. E as minhas intenções é para a minha família, especialmente, e para esse governo nosso também, que Deus, Nossa Senhora, possa caminhar essas pessoas para trabalhar bem, e para todos os devotos que estão aqui no Santuário. Amém. Você que também tem o microfone, pode ajudar respondendo o Terço, durante as orações, pode ajudar nas respostas. Então, comecemos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrarmos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós. Vamos cantar Pelas Estradas da Vida, todos juntos. Pelas Estradas da Vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Solte a sua voz. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Convido mais um devoto a participar. Pode-se colocar no altar do lado de Nossa Senhora para que nós possamos rezar então o segundo mistério do nosso terço. E no segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de Jesus Cristo ao céu e apresentamos aumentar a esperança e o desejo do céu. Vou pedir para se apresentar, falar o nome e o lugar de onde veio e a sua intenção para o Santo Terço. Sou Juliano Moreira dos Santos, de Guaratinguetá. Quero agradecer ao nosso Brasil, pedir força para Nossa Senhora Aparecida, anjo da guarda e do Espírito Santo. Amém. Rezemos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Maria cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Cantemos Maria de Nazaré, um canto conhecido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito bem, nós rezamos por todos aqueles que estão aqui presentes na Capela São José, pela sua intenção, por todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais do Santuário Nacional. Nós colocamos na intenção de Amarilhes, de Carvalho, nós colocamos na intenção de Leda Fernandes Pessoa, que nos acompanha através da rede social e pede pela alma de seu esposo, sobros e cunhados. convido o nosso terceiro devoto a se colocar no altar, ao lado de Nossa Senhora, para que nós possamos rezar o terceiro mistério do nosso terço. No terceiro mistério, contemplamos a vida do Espírito Santo sobre os apóstolos e aprendemos a ter zelo pela salvação dos irmãos. Vou pedir que se apresente, fale seu nome, a cidade de onde vem e as suas intenções. Boa tarde, meu nome é Daniel Moradei, eu venho de São Luís do Paraitinga e a intenção da minha passagem é pela minha família mesmo. Amém. Rezemos todos juntos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita são os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita são os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita são os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita são os vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, santos e santas, rogai por nós, São José, rogai por nós. Juntos cantemos. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida Vamos rezar agora o nosso quarto mistério. Convido mais um devoto a vir sobre o altar para participar conosco. Nós rezamos nas intenções de todos que estão aqui presentes na Capela São José, todos aqueles que estão também nos acompanhando pelas redes sociais de nosso santuário. Rezamos a pedido da Vanessa, que nos acompanha pela saúde de sua mãe, Linda Mara. Rezamos também juntamente com a Maria de Fátima Fagundes Pires. Colocamos nossas intenções no quarto mistério que vamos contemplar. Deixe também suas intenções nos comentários e a cidade de onde você reza conosco, para que nós possamos falar aqui. Boa tarde. No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Maria ao céu e lhe pedimos que nos alcance uma boa morte. Vamos ouvir então o nome da nossa devota, que ajudará no quarto mistério, a cidade de onde vem e suas intenções. Boa tarde. Meu nome é Lucinéia, eu sou de Cachoeira Paulista. Minhas intenções são pela família, pelos jovens e pela nação. Muito bem. Seja bem-vindo. Então, vamos todos juntos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Uma entre todas foi a escolhida, poste tu, Maria, serva preferida. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo. Venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Bem, nós já vamos então para o nosso último mistério. Nós rezamos juntamente com o Eduardo de Castro, que reza de Maracanaú, no Ceará. Então, coloquemos as nossas intenções também, as intenções do Eduardo, de todos aqueles que rezam conosco pelas redes sociais do santuário e aqui na Capela São José. Convido mais um devoto a participar. E nós vamos agora contemplar o quinto mistério. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra e lhe pedimos a graça e a perseverança final. Vou pedir que se apresente, fale no lugar de onde veio e coloque as suas intenções. Eu sou de Baipendi, me chamo Clarice e quero rezar por todas as almas, pela minha filha, por todas as almas, por todos doentes, pela paz do mundo inteiro. Amém. Rezemos juntos. Santa Maria, Mãe Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, queremos agradecer todos os devotos que participaram na contemplação dos mistérios aqui presentes, os que nos acompanham também nas redes sociais do Santuário Aparecida ao Vivo. Nós agradecemos a Rísia Lopes, que pediu pelo restabelecimento da saúde do seu tio Heraldo, pela Bianca Ávila, que pediu intercessão à Nossa Senhora Aparecida por um parente que irá passar por uma cirurgia. Também pela Maria Aparecida, que pediu oração para toda a família e todos os desempregados. Convido você agora a fechar o seu olho, fazer um minuto de silêncio, para que nós possamos agradecer à Nossa Senhora Aparecida a oportunidade que nós tivemos de estar aqui todos reunidos em sua casa, rezando o Santo Terço. E nós possamos fazer então esse nosso agradecimento, finalizando esse nosso momento de Hora Mariana. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha, todos juntos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, piramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim nós encerramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a todos que estiveram presentes, participaram aqui conosco da nossa Hora Mariana. E logo mais às 15 horas, nós temos aqui na Capela São José, a consagração à Nossa Senhora Aparecida, onde após a consagração, o Padre dará também a bênção dos objetos de devoção. Então, convido você a vir aqui na hora, nas 15 horas, para a consagração. Nós temos também a consagração na Basílica Histórica, no mesmo horário, às 15 horas. Sendo aqui na Capela, transmissão para as rádios, Aparecida e Rede Aparecida de Rádio, e na Basílica Histórica, através da TV Aparecida. Juntos cantemos com gratidão. Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida, para a Mãe do Redentor, ó Senhora Aparecida. Para a Mãe do Redentor, ó Senhora Aparecida.